Ainda nesta edição, quatro pessoas são assassinadas durante uma festa infantil, entre elas um bebê que estava no colo da mãe. A seguir a cidade mineira que tem a menor população do Brasil. Imagens ao vivo do Globopop que sobrevoa a rodovia MG10, aí na altura do bairro Serra Verde, trânsito sem problemas em todo esse trecho mostrado. Meio dia e cinquenta e cinco minutos.